Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Vim hoje aqui pra nós analisar as novas máscaras que o povo tá usando, né? Se você não sabe, se você não tem Discovery Channel, se você não assistiu os outros vídeos, fubá, eu já fiz dois vídeos analisando máscaras. É uma mais assim, mirabolante que a outra. E agora que diz que tem lugar que tem que usar, né? É obrigado! Então o povo tá se virando. Quem não pode com uma máscara, tendo com outra, o pobre se vira, né, fubá? É sempre assim. Então eu trouxe aqui hoje mais algumas máscaras pra nós dar uma olhada, pra nós dar uma analisada, pra ver se funciona ou não funciona. E pra lá que é a sua da vida dos outros também, né, fubá? Pra nós pagar internet pra isso. Fubá, antes de nós olhar nas máscaras, então, se inscreva nesse canal. Eu fico tão feliz que eu não fico sabendo que vocês se inscrevem. Cada inscrição que vocês sabem é coisa de um carinho no meu coração. Mas agora você, que assiste vídeo atrás de vídeo e não se inscreveu ainda, pra que ser um clandestino aqui? Por quê? Não faça isso, fubá. Quem não se inscreve aqui é um coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ficar feliz e manda luzinho pra turma, né, e ver se traz mais gente pro canal. Aperte o sininho também, que ele vai tá avisando. Sei que amanhã tem vídeo novo. Mas se não tiver, já sabe, né, fubá? Eu tô aqui. Venha, venha. Vamos caçar das máscaras da turma agora. Oi, fubá. Quando eu vi esse daí, eu fiquei na dúvida. Se era a Zika, a Dengue, a Chocungunya, ou se era um desses pernelongos jaguara da casa da gente mesmo, que tava usando máscara pra proteger do vírus. Oi, se ele tivesse com essa camiseta vermelha amarrado na cabeça, eu ia pedir pra tirar uma foto junto, pensando que era o pica-pau. Mas olhando por outro lado, fubá, esse moço teve uma solução prática. Porque ele protege do vírus e força as pessoas a manter uma distância dele. Porque se chegar muito perto, a pessoa leva uma cutucada nos olhos. Daí ela sai da lipe cega, com dor nos olhos, gritando. E veja que ele fez reciclagem ainda. Ele pegou um pedaço de papelão do pacote de cimento, fez um cone igual daquele que a turma vê de mendoim na porta da escola, e amarrou aqui com o elástico de dinheiro que tá no grito pra arrebentar, né? Se ele guspir ali dentro, o guspo já mistura com o pó de cimento, já endurece, já vira uma pedra, que daí ele pega, que já é uma arma pra dar pelotada nas pessoas que não respeitam o distanciamento. E se a coisa ficar feia pro lado dele ainda em último estágio, fubá, se ele não tiver assim pra onde correr, ele pega essa máscara, vira do lado contrário, põe o bico assim na boca e faz igual uma buzina, igual uma buvuzela, que é pra acionar a polícia e pedir ajuda. Fé no pai que o vírus cai. Vamos pro próximo. Olha esse daqui, o garoto propaganda da Bonafonte. Essa máscara é boa porque além de proteger do vírus, ela protege do cutucão no zóio da outra máscara que nós falemos agora há pouco. Ela é boa também que se você precisar sair correndo disparado na rua, não entra mosquito no nariz, nem na boca, nem no zóio. Por outro lado, fubá, essa máscara tem um defeito. Ele esqueceu de colocar a tampinha na máscara. Quer dizer, se o vírus vim de cima, ele pula de ponta. Imagina 17 vírus fazendo um salto ornamental e pulando tudo pra dentro da máscara dele. E outro erro que vocês podem ver aqui, a máscara tá com aquele pegador na ponta. Quer dizer, já tem um buraco pro vírus entrar. E a máscara tá com o pegador, ele tá correndo o risco de Jesus puxar. E vocês vejam que a moça do caixa, ela tá distraída ali mexendo no celular. Ela não tá nem olhando. Vai que no reflexo ela pensa que o rapaz tá passando uma garrafa d'água na compra, ela já pega no puxador e puxa também. É só berro do rapaz. Eu, se fosse ele, ia lá na fábrica da Bonafonte e trocava por uma máscara melhor. Pelo menos que tivesse a tampinha. Aí há de funcionar. Vamos pro próximo. Olha essa daqui, ó. A empacotada da quarentena. Ela ganhou essa máscara aqui de brinde depois de comprar um edredom, né? Agora vocês vejam, gente, o rapaz que tá do lado dela aqui de ação. Ele tá tentando ajudar. Ele tá olhando no fundo do zóio dela e tá perguntando assim, a senhora tá ficando louca? E veja que ela tá usando uma máscara normal por baixo desse blindex. Ou é uma máscara normal, ou é um rato branco que viu essa misericórdia, se assustou e pulou e grudou na boca dela com as quatro patinhas. Veja ali, fubá, que dá pra ver as patinhas segurando. O bom dessa máscara é que além dela proteger do vírus, ela protege a chapinha da chuva também. De repente, essa mulher é daquelas que tem o cabelo mais crespo do mundo. Aqueles cabelos que quando nasce, dá duas laçadas no couro primeiro, pra depois crescer pra fora. E daí, ela conseguiu achar uma cabeleireira que deu conta de alisar. Que passou três dias e três noites puxando ali no secador. Mais algumas horas tostando o cabelo dela na chapinha, igual pão na chapa. Daí ela quer aproveitar o momento liso dela, né? Daí com essa máscara, ela não tem o perigo de moer o cabelo, mas nem que saia na chuva. A não ser que venha um vento encanado, assim, de baixo pra cima. Daí a máscara voa longe, é só berro da mulher. Quando o povo olhar quem tá gritando, ela já tá que nem o carneiro crespo, berrando no meio do nada. Mas eu acho que ela pode sair na chuva assim, fubá, é só segurar bem. Então eu acho que essa máscara protege, sim. Vamos ver a próxima. Esse daqui eu acho que não tem nada a ver com o assunto, não. Esse daí eu acho que só tava roubando o mercado, e daí lembrou da câmera de segurança. Veja que o Mr. M tá de costas ali perto dele. Esse Mr. M deve ser o gerente, né, fubá? E se esse senhor começar a fazer mágica ali dentro, as coisas do mercado começarem a sumir, o Mr. M já desvende o mistério ali mesmo. Mas esse não é o tema do vídeo, fubá. Vou passar pro próximo. Fubá, quando eu vi essa máscara aqui, eu fiquei meio na dúvida. Eu fiquei pensando, será que é o Zordon do Power Ranger que foi pro mercado? Ou é o professor Xavier do X-Men que tá tentando se proteger do vírus? Ó, e teoricamente, essa máscara, ela protege de tudo. Vírus, mosquito, guspo de lhama, tapa na cara. Mas veja que ela também tem um defeito, fubá. É a parte de cima. Nesse caso, tá tudo aberto ali. Então quer dizer que o vírus não precisa nem fazer salto ornamental pra acertar o buraco. O vírus pula ali por cima, escorrega na careca do senhor, já cai na parte da frente da cara, bruda nos pelos do nariz, entra pra dentro e já faz a casinha. É dez e os homens do caixão já tão dançando com esse senhor no lombo, assim. Ai, que horror, sim. E crédito, gente, brincadeira. E também, fubá, é perigoso uma pomba passar voando e batizar a cabeça dele. E daí se tossir é pior, porque daí espalha tudo o presente da pomba dentro da máscara. Crede aos pais, e se esse senhor gorfar, ele enche a máscara ainda? A turma vê de longe e vai pensar que é um aquário que jogaram comida pros peixes. Crede aos pais. Então, essa máscara, eu acho que ela não tá protegendo não, fubá. É melhor ela arrumar outra, né? Vamos pro próximo. Não, mas agora o pobre foi longe demais, fubá. Esse é o garoto propaganda da marca Westop. Se você lembrou dessa marca Westop, você tá no grupo de risco, viu? Na casa do pobre, morre uma calçadinha, nasce um shortinho. Morre um shortinho, nasce um tapetinho. Daí, quando morre o tapetinho, nasce a máscara que é com zip, que é pro pobre se proteger do vírus e não deixar de encher o bucho. Isso, o zip, entala e ele não consegue abrir? E o pior é se fechar o zip e pegar o beiço dele. Daí é só choro e ranger de beiço, né? Não pega o vírus, mas o beiço fica inchado, fica de um tamanho que se cortar, dá pra fazer uma feijoada. E outra, ele não podia usar a parte da perna da calça, gente, pra fazer essa máscara? Foi usar justo o zip, justo a parte que fica ali bem de frente, não sei sabe o que, de frente com o Gabi? Mas deve proteger, né, fubá? Ó, essa nasa vê, essa nasa fica sabendo de uma invenção dessa, agora a nasa vem. Vem, mas nem que seja só pra chegar aqui, pegar esse moleque pelo cabelo, dar uma chacoalhada assim pra ele aprender e voltar embora. Mas que ela vem, ela vem. Vamos pro próximo. Ó, e veja essa pessoa aqui. Eu sei que vocês estão pensando que é o He-Man por causa do corte de cabelo, mas não é. Se trata de uma senhora muito inteligente. Ela pegou dois elásticos de dinheiro, que dinheiro mesmo ela não tem, então pra que guardar elástico, né? Amarrou num CD e prendeu atrás da orelha. Veja que esse CD não é um CD qualquer, não é um CD da Joelma cantando a lua me traiu. Nem um disquinho da Xuxa virado ao contrário. Ela tá usando um CD de computador desses de antivírus. Quer dizer, se o vírus vier, essa mulher tá protegida. Ela pode optar por tá fazendo uma varredura antivírus nela. Se essa máscara arriscar, ela pode tá pegando um algodão, pôr um pouco de pasta de dente nesse algodão e limpar o CD com essa pasta de dente, que daí vai tirar tudo o risco da máscara. Só quem fazia isso antigamente vai lembrar, que também é perigoso tá num grupo de risco. Veja que o vírus não tem chance contra essa máscara. Essa mulher devia ganhar um Grêmio Latino, um Oscar, um Nobel da Paz. Devia tá fazendo palestra pelo mundo sobre como se proteger da pandemia, puçando gaveta véia e pegando o que você achou lá dentro. E veja que essa máscara ainda tem algo mais, Fubá. Que é um buraquinho de pôr cigarro. Porque além dela se proteger, ela vai ter o prazer de sentar um pouquinho, pensar na vida e fumar um cigarrinho. Então ela tá protegida, né, Fubá? Vou pro próximo. Veja essa pessoa aqui, Fubá. Eu acho que alguém deve ter falado pra ela que o vírus não prolifera dentro da água. Então o que ela decidiu? Virei piranha, né? Veja que a calça é tão apertada, mas tão apertada, que se ele peidar, faz uma bolha ali na bunda que não consegue escapar. Essa bolha vai escorregando assim pela perna da calça e sai pela barra. Dentro desses tubos aqui, eu tenho certeza que tem pinga. Que é pra ele respirar assim o vapor da cachaça. E viver uma vida louca lá dentro d'água. Esse homem, ele não tá se protegendo do vírus. Esse homem, ele tá se protegendo com dilúvio. E ele já sabe que ele não ganhou o convite pra entrar na Arca de Noé. Ele não tem que se preocupar com o vírus, não. Ele tem que se preocupar com a desentirinha. Porque se dá uma dor de barriga nele, até ele conseguir tirar essa roupa aí no banheiro, já vai tá vazando o que não deve até pela gola da brusa. Ai, crendios pai, vou pro próximo. Senhor glorioso, ó isso. Parece que eu senti o cheiro de bosta seca daqui. Deve ser algum presentinho que tá grudado lá no fundo. Ali na parte de cima da máscara dele, né? Crendios pai. Essa, gente, é a máscara mais arejada que vocês vão ver hoje. E ela é facílima de fazer. Você vai lá no seu banheiro, você tira aqueles papel que tá com aquelas tatuagens de dentro da cestinha, você vira ela, põe na cabeça e sai na rua protegido. Mas fubá, o homem pode tá usando um cesto novo. Pode fubá, mas daí não tem a mesma eficácia. Tem que ser cesto usado. Porque daí quando o vírus vier, quando ele perceber do que se trata, quando ele sentir o cheiro, ele não vai entrar. Porque ele vai falar assim, eu sou um vírus que veio da Europa. Eu não sou esses mosquitos varejeiros jaguários aqui do Brasil. A única coisa ruim é que se esse senhor andar o dia inteiro no sol, ele vai ficar com bronzeado que ele vai ficar parecendo uma zebra, né? Perigoso alguém capturar ele e levar pro Beto Carreiro World. O mais importante é proteger, né, fubá? E vamos pro próximo. Esse eu olhei bem assim, fubá, e fiquei na dúvida, será que é o Raiden do Mortal Kombat? Daí eu vi que não era, que era só uma mulher com abajur na cabeça pra se proteger do vírus. O duro é se chegar alguém perto dela, grudar na língua e puxar, pra ver se acende, né? Mas reparando melhor aqui, fubá, não é abajur? É aqueles negócios que põe no pescoço do cachorro pra ele não lember a bicheira. Não é isso, gente do céu? Eu tô confuso. Daqui a pouco passa um cachorro, olha bem nos olhos dela e fala assim, tenta se lembrar agora imundícias. Tá vendo o que que eu passo? E veja que ela tá usando um óculos do Chico Xavier e mais uma máscara de pano por baixo desse negócio da bicheira do cachorro. Mais uma manta ali por cima do carrinho também, que se o negócio piorar, ela joga a manta por cima do corpo e sai correndo e gritando no mercado, que nem o dementador do Harry Potter. Ela tá protegida, porque se o vírus ver uma mulher dessa, ele não chega nem a infectar ela, porque ele não vai saber por onde começar, é muita informação. Imagina, um vírus que tá visitando vários países, tá todo mundo se protegendo com máscara. Ele chega aqui no Brasil, tá bonita colocando a mudança da casa por cima do corpo pra se proteger. Daí o vírus fica em dúvida. Ele não sabe se é uma pessoa ou é um caminhão de mudança. Então eu acho que ela tá protegida também, né, Bubá? Gente, eu quero agradecer a vocês, porque esse mês, vocês dobraram tanto de gente que tá se inscrevendo no canal. Ai, que felicidade. Continue assim, viu? Pra não ficar feliz. Eu espero que vocês tenham se divertido. Lembre que tem a parte 1 e tem a parte 2 desses vídeos ainda. Tá cheio de máscara, dê uma olhada. Aqui embaixo tá cheio de vídeo também. Pulse, Bubá. Pulse e faça maratona. E chame mais gente aqui pro canal, viu? Arrase. Aqui do lado tem dois dias de você assistir e sorria bastante, sorria sempre, Bubá. Com máscara e tudo. Eu adoro saber que vocês estão sorrindo. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau, Bubá. Até o próximo vídeo. Tchau.